Conheci na vila um bandido Onde o bandido chegava, o povo espalhava, com medo e olor Ele trazia um rosário de dente, de toda gente que ele matou Meu nome é Satã, vem aqui meu rapaz, como é o seu nome? Meu nome é Zé Olha rapaz, esse nome é muito feio Eu vou mudar o seu nome, com esse bote de água que eu vou te jogar na cabeça Você vai ficar batizado Você é tão feio e até parece um bicho Então se você é bicho, você tem que correr Corra, que eu vou atirar para matar Vila não tinha delegado, e o tal foi baleado pelo bandido Mas um dia chegou no povoado, um homem calado e desconhecido Pois aquele era o novo xerife, tinha na mão um rifle e foi entrando no bar Satã estava sentado na mesa, tomando uma cerveja e dando tiros pro ar Satã, você está preso Eu sou o novo xerife desta cidade Hoje chegou o dia da verdade Você delegado, com esta espengarda Olha xerife, o meu rosário estava faltando um tempo E você veio para completar Firme delegado, é pra já O povo logo foi chegando E no bar entrando, naquele vai e vem No chão tinha um corpo estendido Do terrível bandido, entre mais ninguém Só ouviram que fora um estalo Um tropéu de cavalo, saindo da cidade Ninguém conhecia o delegado Que salvou o povoado Da maior crueldade